Tá focando aqui porque a última vez o vídeo que eu gravei focou os meus quadros lá atrás e não focou a minha cara. Oi gente! No vídeo de hoje vou conversar um pouquinho com vocês sobre a minha rinoplastia. Faz um ano da minha cirurgia e aí hoje me sinto à vontade e preparada pra vir aqui sentar e conversar com vocês e tirar todas as dúvidas. Eu deixei lá no meu Instagram, se você ainda não me segue, me siga lá, Yasmin Underline Castilho. Deixei uma caixinha de perguntas pra vocês perguntarem que vocês tivessem dúvidas sobre a rinoplastia. Então, no meio dessa nossa conversa vou estar também sanando algumas dúvidas de vocês, algumas perguntas que vocês fizeram. E é isso, fiz aqui um pequeno roteirinho só pra não me perder porque é tanta coisa, né gente? Olha! Começando. Por que eu senti a necessidade de fazer uma rinoplastia? Eu sempre falo aqui pra todo mundo que a gente precisa se amar do jeito que a gente é e blá blá blá. E realmente isso é muito verdade, a gente precisa se amar do jeito que a gente é. Eu nunca me incomodei com o meu nariz. Eu me amava com aquele narizão, com aquele narigão grande, eu me amava. Nunca me incomodou, o que me incomodava era o peito, me incomodava demais. Se vocês tiverem interesse de assistir, vou deixar o card aqui em cima pra vocês clicarem e depois assistirem o vídeo do silicone. Mas voltando pra rinoplastia. Então, o que me incomodava era o meu peito. Depois que eu arrumei o peito, depois de muito tempo, conversei com várias amigas que tinham feito a rinoplastia. Eu vi o antes e depois eu falei, cara, que demais. O meu nariz começou a me incomodar quando eu comecei a trabalhar com a internet. Quando eu tinha que fazer uma foto, quando eu tinha que gravar um vídeo, eu me sentia muito do tipo insegura, porque eu não queria que o meu nariz aparecesse de lado. E aí isso acabava me atrapalhando, trabalhando o meu trabalho, porque eu não me sentia à vontade em fazer as poses, em fazer várias fotos diferentes. Era sempre o mesmo ângulo por causa do nariz. E aí foi por isso que eu decidi fazer o meu nariz. Foi por causa do meu trabalho mesmo. Mas eu me amava, tá gente? Sempre gostei muito de mim. Hoje, depois eu vou comentar isso, vejo muita diferença. Então, onde eu fiz a minha rinoplastia? Eu fiz em Florianópolis, tá? Eu sou de Itajaí, Santa Catarina. Fiz lá em Florianópolis, na clínica Dirksen, com o doutor Dirksen. Ele é mega bom, tá? Ele é demais. A maioria das pessoas que eu conheço, que fizeram rinoplastia, fizeram com ele e o resultado foi extremamente maravilhoso. Deixa eu contar essa parte, ela é muito legal, porque assim, como ele é lá em Florianópolis, o que eu fiz? Mandei foto do meu nariz por e-mail pra ele e falei, ó doutor, o senhor acha que é um caso cirúrgico? Ele falou, ó, dá pra fazer. Beleza. No dia da cirurgia que ele só me viu pessoalmente, gente. Então ele não tinha me consultado, ele não viu nada. Gente, não façam isso, tá? Porque eu sou louca mesmo. Viu, antes de eu entrar no centro cirúrgico, eu já tava com a roupinha azulzinha, sentada na maca esperando, ele entrou, viu meu nariz, olhou, falou, vou fazer assim, vou fazer assim, 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 me explicou tudo. E aí eu entrei pra sala de cirurgia. Como foi a cirurgia? Gente, a cirurgia durou 30 minutos, tá? Foi super rápido. Então, quando eu saí da cirurgia, eu falei, Jesus, tô respirando normal pelo meu nariz, meu nariz tava respirando normal, eu não estava inchado. Eu falei, oxe, é isso mesmo. Ele fez certo, gente. Será que ele quebrou? Ele fez certo? Será que ele arrumou meu nariz? E aí a enfermeira falou, já, sempre com gelinho. Então, o que que eu fiz? Desde lá do hospital, com uma caixinha de isopor, eles dão essa caixinha de isopor com gelo e uns gasesinhos pra ficar colocando em cima pra não ficar inchando. E ela me deu a prescrição de que chegasse em casa, fizesse um chá de camomila, colocasse ele junto com o gelo e ficar colocando essa camomila gelada em cima dos olhos. Então eu fiquei colocando uns dois dias esse gelinho com camomila em cima do meu olho. E aí que começa, meu amor. Porque a cirurgia a gente nem sente. Agora o pós. Bora falar de pós, operatório? Primeiro dia de boa. Sair do centro cirúrgico, como eu falei, tranquila. O dia foi passando e eu comecei a me transformar. A rinoplastia, ela é assim, você sai super bem do centro cirúrgico e aí você vai até o quarto dia ficando inchada. Então vai aumentando o roxo, vai aumentando o inchaço até o quarto dia. Quando chega no quarto dia, que é o pior dia de todos, começa a diminuir tudo. E o meu foi assim. Então o meu primeiro dia tava super bem e aí foi acontecendo. O segundo dia tava pior, o terceiro dia tava um caco. No quarto dia eu não me reconhecia mais. Aí depois do quarto dia, no quinto dia acho que eu já fui trabalhar e vida que segue. Depois de uma semana só que eu tirei a minha talinha, tá? Sobre dor. Pra mim, doeu demais. Minhas amigas que fizeram rinoplastia falaram, gente, não senti nada de dor, faria de novo. Não faria de novo, porque eu senti muita dor. Chorei demais, tá? Senti, eu faria 50 mil vezes a do peito e eu não faria a do nariz. Mexer em qualquer parte do seu rosto é muito arriscado, sabe? É no rosto, qualquer coisinha que muda, muda o seu rosto. Então, sabe? E assim, tudo aqui é mais sensível. Então, como ele teve que quebrar o meu ossinho, realmente assim, doeu muito. Quando eu fui tirar a minha talinha, gente, depois de uma semana, quando eu tirei a talinha, eu me olhei no espelho e falei, Jesus, não sou eu. E eu fiquei o quê? Uns 15, 20 dias com aquela sensação de que não era o meu olhar. A minha mãe ainda olhava pra mim e falava, Ai, Yasmin, não consigo te enxergar ainda. E eu fiquei um pouco nervosa com isso, por achar que o meu rosto teria mudado mesmo daquela forma, sabe? Aí, conversei com as minhas amigas que tinham feito a cirurgia, elas falaram, Yas, é super normal. Também passei por isso, te acalma, que vai voltar ao normal. E hoje eu tô muito feliz com a minha cirurgia. Foi uma das melhores coisas que eu fiz na minha vida, não sei porque eu não fiz antes. Hoje, superando assim, de ladinho, de vários ângulos. Então, tô muito feliz mesmo. Uma curiosidade, todo mundo, antes de eu fazer a minha cirurgia, falava, Ai, pra que que tu vai fazer? Tu não precisa. Não, teu nariz nem é grande, boba. Ai, boba, capaz, não faz. Hoje, todo mundo olha pra mim e fala, Yasmin, realmente você precisava. E eu vou colocar pra vocês o meu antes e depois. É muita diferença, né, bebê? Oxê! Vou responder algumas perguntinhas que tem aqui, que vocês se perguntaram no Instagram. Tá correndo que a bateria tá acabando, senhor socorro. Você gostou 100% do resultado final? Ficou como você esperava? Gostei 100% do resultado final. Ficou exatamente do jeito que eu esperava. Na verdade, ficou melhor do que eu esperava. Tô super feliz. Como fica a respiração no pós-operatório? É desconfortável? Sim. No pós-operatório não tem como respirar pelo nariz. É tudo pela boca, tá? Outra coisinha, o Dr. Dirksen, ele não fez nenhum corte por fora do meu nariz. Então, eu não tenho nenhum ponto, nenhuma cicatriz. Ele fez tudo internamente. A cirurgia foi toda interna lá dentro. Não tem nada de corte. Nada. Tu amou? Eu amei. Qual a pior parte da cirurgia? O pós-operatório? Sem sombra de dúvida, gente. O pós-operatório é o pior. Mas vale super a pena. E outra? Outra coisa que eu sou louca, gente. Eu fiz essa cirurgia 15 dias antes do casamento de uma das minhas melhores amigas, que eu ia ser dama. Palmas pra mim, né? No casamento dela, eu ainda tava um pouquinho assim... Não tava nada roxa. Eu tava um pouquinho inchada, mas a maquiadora foi maravilhosa e me deixou assim, ó... Você ficou muito roxa? Não fiquei muito roxa, mas eu fiquei bem inchada. Tinha medo de dar errado o resultado e ficar feio ou morrer? Eu tinha um pouco de medo de ficar muito diferente, sabe? De morrer, não. Mas eu tinha medo de ficar muito diferente. E não ficou, assim. Eu amei demais. Ficou super diferente, mas um diferente que eu gostei bastante. Sobre os valores, gente... Eu não vou ficar falando sobre valores aqui. Eu acho que não é legal até expor o valor do médico e tudo mais. Mas se vocês tiverem interesse, me chama lá no meu Instagram. Arroba Yasmin Derline Cachilho. Me chama no direct e eu te falo quanto que custou a minha cirurgia, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que eu tenha sanado um pouco das dúvidas de vocês. Um beijo no seu coração. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Se inscreva no canal. Não esquece, pelo amor de Deus. Dá um joinha aí e manda pra amiga que quer fazer rinoplastia. Beijo. Tchau.